Fala aí, Roger. Beleza, irmão? Qual foi? A gente se conhece? Não. Quem me mandou aqui foi o Adilon. Teu pai ficou te pagar o último lance aí. O gorô tava enrolando. Irmão, mais respeito quando for falar do meu pai. Respeito é tu pagar essa conta e não deixar a ponta soltando um negócio. Tá ligado? Eu não tenho nada a ver com os negócios do meu pai. Então a melhor coisa é tu pagar essa dívida, irmão. Senão o negócio do teu pai é que vai se meter em tu, mesmo que tu não queira. Tá falado, viu? E aí, gente. E aí, gente.